E aí galera, de volta com 365 Games, eu sou o Junior e hoje com esse joguinho aqui maravilhoso, cara, do Super Nintendo, os Flintstones, ele tem um outro nome aqui, olha lá, o tesouro da Sarah Madrock, né, tem dois jogos do Simpsons para o Super Nintendo, o outro é de 95, assim, que é esse de 94, ele é, o outro é feito baseado no filme, cara, é mais pro filme, assim, sabe, os Flintstones estão mais tentando desenhar mais humanos, sabe, aqui tá igual o desenho mesmo, tá cartunzão, é bem legal esse aqui, e esse jogo aqui, o legal dele é você jogar de dois, infelizmente eu tô jogando sozinho aqui, mas o legal é jogar de dois, antigamente, nas eras lá, passadas, esse jogo aqui vinha naquele cartucho de 10 jogos, cara, e nesse piratão mesmo, assim, ele era muito popular, e o que que rola? Tinha uns fliperamas antigamente, que eram de tempo, tinha um Super Nintendo lá dentro, você põe a ficha de dar 10 minutos pra jogar, e esse jogo aqui era um que tinha sempre uns fliperamas de tempo, eu lembro, cara, e eu jogava muito com meus amigos, que a gente jogava de dois, porque esse jogo aqui é tipo, é aventura, só que, ali, ó, é tipo um, 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 tabuleiro de, 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 jogo de tabuleiro, sabe, você tem que jogar o dadinho, pra te mostrar quantas casas você vai andar, pra ir, pra qual fase que você vai ir, então você não tem controle sobre isso, e se você perder, você volta as casas todas, olha lá, agora eu vou com o Barney, então no caso aqui, eu vou jogar com os dois, mas o legal é você jogar de duas pessoas, um com o Barney e um com o Fred, né, enquanto um tá jogando, o outro tá lá tomando refri, olha lá, morra vacas, essas vacas, elas ficam invocadas, mas o negócio é pular nas costas dela aqui, ó, ui, porque elas dão chifrada e arranca sangue, velho, olha lá, tá vendo, se você apertar o pulo e segurar, ia dar uma voadinha, ó, ui, isso, aí, passou, tá vendo, você pode dar porrada nela, só que ela só vai dar uma pausada, depois ela vai vir com tudo pra cima de você, então é foda, vamos lá, ô, Fred, dois, pra baixo ou pra cima? peraí, deixa eu olhar aqui, ah, vou pra baixo ali, ó, contra a cavião, vamos lá, doidão? ui, o sapeto ali, ó, morre, ô, bicho, não lembro se eu posso pular na cabeça dele, eu acho que eu posso, aí, dá uma moral ali, pra, pra te dar o pulão, vai, filho, vamos embora, não, 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 volta, volta, aí a onda vai levando, velho, aí, isso, ele vai patinando no ar, tem um tubarão aqui, eu acho, quer ver? olha lá, ai, fodeu, na hora, ui, eu vou aqui, ó, na covardia, olha lá, ó, vai formando aí, seis, se eu não me engano, depois que você completar isso tudo, você ganha um bônus, agora eu não lembro se você continue, você é vida, sei lá, vai lá, Barney, joga esse dado da morte aí, doido, dois, vou no parque, o que que você tem de bônus aí pra mim, doido, dá um bônus aí, deu bônus nenhum, tá bom, pelo menos eu adiantei as casas, vai lá, eu quero encontrar com a minha mulher, três, não, dois, vou no parque também, welcome, yes, ups, eu não tenho dinheiro, toma lá, não, o sangue não volta, um, deixa eu olhar aqui, se a minha mulher tá aqui pra cima, onde que ela tá, meu patrão, minha mulher tá no estádio, velho, peraí, então tem que ir pra baixo aqui, a minha mulher, encontrei com ela, filma, filma com o W, ela me voltou pra casa, rapaz, tem que ir lá, tem que ir lá, também me dá um bônus, eu nem lembrava disso aqui, não, cara, vai lá, vamos ali no que bicho ali, pra enfrentar ele, aí, vem cá, macacão, morre, eu bem, morreu, seu trouxa, trouxão, o negócio é ser kamikaze, velho, aí veio a mesma coisa, é o tempo final ali, o último dígito, vamos lá, Barney, o que você tem pra gente aí, amigão, dois, vai lá, ultrapassa aí, o Fred, ó, 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 não, só gosto do Dino, sai, sai, bicho feio, trouxão, fia papo com você não, rapaz, pula, a gente precisa de um sangue aí, quebra o meu gaia aí, não, volta, isso, não, morri, burro, sua anta, tá, credo rapaz, parece que nunca jogou o Mega Drive, não é, isso aqui é Super Nintendo, velho, vai, vamos lá com o Fred lá, vamos lá Fred, você que vai honrar a casa, vamos lá, deixa eu correr, nossa, veio correr demais, honrar a casa, me feio, ó galera, então vou encerrar o vídeo por aqui, quando eu começo a me ferrarzinho, é a hora de falar tchau, tá ligado, porque é muita vergonha, pra uma pessoa muito velha, então é isso aí, se gostou, perto, eu gostei, e até a próxima, falou, boa tarde, pronto, tchau, o e o e o hero, ó, ạnc, tchau, tchau,